Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Sofia e neste vídeo vou partilhar a minha receita de trufas de chocolate caseiras. A receita é simples, é umas bolas de ganache de chocolate polvilhadas com cacau em pó. Por isso, podes-te inspirar desta receita para fazeres a tua própria criação. Como por exemplo, trufas aromatizadas com álcool ou recheadas de frutos secos como a bolasque, que é uma delícia. Vais precisar de 200 gramas de chocolate com 70% de cacau, 50 gramas de chocolate com 44% de cacau, 200 ml de natas com 35% de matéria gorda, 10 gramas de mel. O mel é facultativo e pode substituir por outro sabor. E 30 gramas de manteiga à temperatura ambiente, cortada em pedaços quietos. E para polvilhar de 20 gramas de cacau 100% e 20 gramas de açúcar em pó. Normalmente é só usado o cacau 100%. Dá um equilíbrio perfeito com o interior da trufa. Aqui daria 40 gramas de cacau. Mas para quem não gosta do paladar do cacau 100% ou para crianças, substitui-se metade do cacau por açúcar em pó como alternativa. Começar a deitar numa panela as natas e o mel. Levar ao lume até ficar bem quente. Enquanto isso, deitar numa travessa o chocolate com 70% de cacau e o chocolate com 44% de cacau. Depois, deitar uma terça parte das natas com o mel bem quente e misturar de modo a que fique espalhado por todo o ar. E depois, deitar outra terça parte por cima e não mexer até o chocolate derreter. Depois do derretido, ir mexendo com uma colher ou espátula a começar por o centro. Não utilizar uma varinha. Quando estiver tudo bem homogêneo, deitar o resto das natas com o mel e misturar. Por fim, deitar a manteiga e misturar. Quando a manteiga estiver derretida, passar a varinha até ficar tudo com uma consistência bem lisa e brilhante. Depois, tens duas possibilidades. Formar as bolas com um saco pasteleiro ou com as mãos. Se for com um saco pasteleiro, deixe a ganache endurecer um pouco a temperatura ambiente. Depois, meter a ganache num saco pasteleiro e formar as bolas por cima de um papel vegetal. Depois, é só pôr num frigorífico ou no congelador até endurecer por completo. A outra possibilidade é, depois de realizar a ganache, cobrir com firme alimentar ao contacto e pôr no frigorífico ou no congelador até endurecer bem. Depois, retirar e formar as bolas com as mãos. O que é o que é o que é o que é o que é? Agora que todas as bolas já estão prontas, é só passar por o cacau em pó peneirado. Se quiser deitar o açúcar em pó para adoçar, é só peneirar junto e misturar para ficar homogêneo. Depois, passar as bolas por cacau ou a mistura de cacau e açúcar. Por em cima de uma peneira, assim vai caindo o excesso de cacau. E depois, é só pôr num recipiente e pôr num frigorífico até ficarem bem firmes. E está pronto, é só saborear ou então pôr dentro de uma caixinha e oferecer-se. E espero que tenha gostado, se for o caso, ponha um gosto. Se ainda não estás suscrito no meu canal, suscrete e ativa o sininho para não perderes meus próximos vídeos. Deixam-me um comentário, que eu adoro meus comentários, não perco nenhum. Um beijo e até ao próximo vídeo. Daqui a lá, encontra-me nas redes sociais. Passa tempo, Sofia.